Oi pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Elza Nunes do canal Horta no Campo e no vídeo de hoje eu vim trazer para vocês, mostrando as minhas plantas, como que ela está depois de dois dias de chuva. Pessoal, desde já eu quero agradecer a cada um de vocês que tem se inscrevido no meu canal. Vocês que estão chegando agora, sejam todos bem-vindos e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixe o seu like se vocês gostar do conteúdo. Já começou a chover aqui na nossa região, graças a Deus. Já está com os dois dias de chuva. Minhas plantas estão todas tomando chuva. Vou começar mostrando para vocês aqui, aqui pessoal, dos meus antulhos e também aqui nas minhas samambaia, no meu Liro da Paz. Olha para vocês verem que lindeza de flores, toda florida. Olha aqui pessoal, vocês sabem que essa planta aqui, ela ama o substrato úmido, então ela ama chuva também. Olha os brotinhos, que vem saindo depois que ficou uns dois dias na chuva. Olha, essa aqui já estava com quatro brotos, já está inteirando cinco. Olha o comprimento dessas folhas dessa samambaia. mesmo moiadinha de chuva, ai, coisa mais linda. Os antulhos também. A pessoa, a planta, ela gosta muito porque a chuva moia por igual, não é igual a gente quando moia de mangueira, moia uma parte e outra não. E com a chuva ela fica perfeita. Olha, esses pés de imbé, coisa mais linda. Tudo cheio de água, olha. Olha o meu clorofito, coisa mais bonita. E ele está soltando as... umas brotinhas, umas mudinhas. A gente acha que é as flores dele, não é. É muda mesmo. Muito lindo ele. Esse aqui é o meu amarilhos. Ele já soltou uma flor e agora a gente vem abrindo outra arte floral. Outro vaso de imbé também. Olha para vocês verem o meu antulho. Ele está cheinho de muda. Logo, vou ter que estar retirando o hélice, fazendo novos vasos. Olha o meu jade, pessoal. Eu plantei essa mudinha dessa suculenta aqui. Coisa mais linda. E ele também está muito bonito. O meu outro vaso de clorofito. Olha aqui a minha flor de maio. Toda brotadinha. Já revestindo para florir no inverno do ano que vem. Aqui, que eu não sei o nome dela. Está muito bonita também na chuva. Essa aqui, ela solta umas artes florais. Eu pensei que era flore, mas é não. É foia mesmo. Olha. Não sei o nome dela também, não. Outro amarilho. Já soltou uma arte floral e eu retirei. E a outra está para poder abrir. Tem até um canteirinho de cebola. Olha. Cebolinha aqui no meio das minhas plantas. Outro amarilhos. E aqui está o meu lambari também, que gosta muito de água. Pessoal, aqui debaixo desse pé de laranjeira, é onde eu coloco as minhas plantas para elas poderem ficar na sombra. E agora, como está chovendo, eu continuo deixando elas a mesma coisa. Aqui elas pegam bastante sombra. E a gente pode colocar a suculenta. Pode colocar também as flores de maia aqui debaixo, para elas não tomarem muito sol. A Ana Cláudia acabou de me fazer um comentário, perguntando se eu deixo meu sedum burrito no sol, na sombra. Vareia. Vareia. Eu deixo eles na sombra. Quando eu vejo que ele está ficando muito estiolado, eu levo eles para o sol. Mas, esses dias mesmo, ele estava tomando muito sol. Aí, eu levei para a sombra. Aí, voltava ficando mais estiolado. Mas, voltei para ficar no tempo novamente. Mas, essa parte aqui é muito bom para a gente poder colocar as minhas suculentas. Essas menores aqui, eu deixo aqui debaixo desse sombrite, é o tempo todo. Porque, o sombrite, ele tapa um pouco da caloria. Mas, quando vem a chuva, ela moia normalmente. Olha que coisa linda. Tudo moiadinho. Então, espero que Deus ajudar. Não vai melar, não. Se Deus quiser. Deus ajudar que elas não vai apodrecer. Porque, logo, também que vinha o tempo, que esquentar um pouquinho, é substrato e seca rapidinho. Tem elas ali também no muro. Ali mesmo, ela toma o sol e a chuva, a mesma coisa também. Olha que coisa mais perfeita. A barba de Moisés. Está muito linda também. Olha o meu sedum bronze. Ele estava vermelhinho no sol. Começou a chover e ali já tem branqueja no olho. Debaixo desse sombrite, que é onde eu deixo as minhas samambaia e também os meus senéssio jacobiceiros. Porque aqui eles tomam sombra e quando vem a chuva eles moiam também. Aí pode ficar aqui no tempo seco e também com a chuva. São bastante vasos que eu tenho aqui debaixo desse sombrite. É muito bom aqui da gente colocar elas. Olha meus vasos de sinéssio. Essa suculenta pessoal, ela é muito linda e de fácil o cultivo. Coloquei também aqui a minha paulistinha, porque esses dias estava muito quente. Trouxe ela para sombra. E aqui eu deixo também a minha outra bancada de suculenta menores. Eu não tenho certeza, mas eu acho que essa aqui é a mãe de mil. Essas duas mudinhas. Pessoal, já vou me despedindo por aqui. Um grande abraço a todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Fique com Deus e até o próximo vídeo.